Música O momento foi cuidadosamente escolhido pela Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da Unicamp. Foi durante o Fórum de Pró-Reitores de Extensão da Região Sudeste, em agosto, que a comunidade pôde acompanhar uma ampla discussão sobre políticas culturais. Os três dias do Seminário Corredor Cultural apresentaram o projeto, que leva o mesmo nome, além de diversas intervenções de artistas da Unicamp. Em muitas universidades, as Pró-Reitorias de Extensão também são de Extensão e Cultura. Algumas, inclusive, são de Esportes, Extensão e Cultura. Algumas são de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis. Então, nós temos uma diversidade razoável, mas, por excelência, quem deve cuidar da difusão e disseminação cultural devem ser as Pró-Reitorias de Extensão. E é por isso que os dois eventos são conjuminados. Especialistas participaram de debates a fim de expandir o acesso, formação e o apoio às manifestações culturais. A circulação desse conhecimento foi um dos temas. A produção cultural de uma universidade ou a produção cultural de uma sociedade em geral, ela geralmente é muito rica. A grande questão que se coloca é justamente como esse tipo de produção chega no grande público, chega na grande população. Nesse sentido, a parte de circulação é fundamental. A gente precisa pensar em onde circular isso. Quer dizer, qualquer tipo de circulação precisa de pontos estratégicos de onde circular isso. Então, eu acho fundamental que a Unicamp seja um desses espaços possíveis para que esses grupos possam encontrar essa fluidez de circulação. E a gente se integrar, para a gente discutir essas questões, eu acho fundamental. Por isso, esse evento é muito importante. Representantes do governo federal, estadual e municipal também expuseram programas e possibilidades de parceria com as universidades. Um exemplo é o programa Mais Cultura nas Universidades. Lançado neste ano para as federais, a ideia é fomentar projetos entre 500 mil e 1 milhão e meio de reais. Existem planos de expansão para outras instituições. Ele é importantíssimo porque é nesse momento que a gente consegue amarrar alguns outros projetos já acontecendo. Que é o Mais Educação, o Mais Cultura nas Escolas e agora vem o Mais Cultura nas Universidades. Isso é um grande, é muito legal que isso aconteça, porque aí a gente trabalha em todas as áreas, em todos os níveis educacionais. Algumas das realizações, os principais programas que a nossa Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo desenvolve, buscando sempre estabelecer uma parceria com a sociedade civil, com as entidades de classe, com os artistas, com os produtores, em torno de quatro diretrizes principais, o fomento à produção artística, a valorização do patrimônio cultural, a descentralização das atividades e o aumento da acessibilidade da produção cultural. A gente tem que ver sempre a cultura como um sistema, então assim, não adianta você ter uma parte desse sistema funcionando e outra não. E no sistema você tem essa ponta que é o que mais aparece, que todo mundo enxerga, que é o espetáculo, o entretenimento, que é mais nítido, mas você tem toda uma base, isso é só a ponta do iceberg mesmo. Lá embaixo você tem todo um sistema funcionando, que parte chega a público e parte não. E nesse sentido o papel da universidade é fundamental, porque a universidade é o polo gerador do conhecimento. É da universidade que saem as novas propostas, as novas abordagens, novas metodologias, novas tecnologias, tudo sai da universidade. Então esse diálogo é fundamental. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri